Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui, galerinha, contar uma coisa super terrível que aconteceu na nossa casa. Eu e a Manu, a família, a gente tava aqui assistindo TV e aí entrou um bicho na nossa casa e a gente não sabe o que é. E ninguém sabe o que é. É verdade, galerinha, passou um bicho e ninguém sabe o que é. É verdade. Nós não conseguimos ver direito. Só estamos escutando barulho, vocês tão ouvindo? Agora a gente tem que procurar esse bicho. Papai vai lá. Eu não, pai e mamãe. Não, eu não vou. Ah, então vai todo mundo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Então, roda a vinheta super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha. E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e live toda quinta-feira. Então, galerinha, bora pro vídeo. Vai lá, pai. Não, eu não vou também. Eu não vou. Ah, então quem vai? Não, eu não vou. Tá, de alguém pô. Não, de alguém pô não dá de quatro. Como vai todo mundo, então, gente? Vai todo mundo. Não, eu não vou. Vai. A mamãe não vai na frente. Já que você quer filmar, você vai lá. É, menina, você não é curiosa, vai você. Olha o barulho. Olha o barulho. Vocês tão ouvindo o barulho? Eu vou. Olha o barulho. Ai, querido, pai. Não, vai. Vai, amor. Vai, vai. Ah, não, gente. Não, é você. Ai, gente. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa aí? Não, não tem nada. Olha o barulho. Olha o barulho. Mim. Mim, fica procurando. Vem, Mim. Tem a Margot também, gente. Vem pra pegar esse bicho. Mim, vem. Chama a Margot, gente. Depois o bicho pega ela. Margot, vem cá. Margot. 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 Será que o bicho acabou a Margot? Ah, eu não sei. Margot. Vamos ver aqui na árvore. Margot. O que é que ela Margot? Ai, meu Deus. Até ela ter escondido ali debaixo do sofá. Ah, não. Será que entra aqui dentro? Não, não sei. Margot, não. Tá ali. Vamos lá no quarto ver. Tá. Ai, meu Deus. Galerinha, a gente ficou com muito medo. A gente tava vendo TV e aí um bicho entrou na nossa casa. A gente não sabe o que é ainda. Mim, procura aí. Nossa, que terrível. Nossa, ali atrás da cama. Ali atrás da cama da Margot. Ué, vai dentro de baixo. Ai, gente. Ai, meu Deus. Gente, o bicho parecia grande. Parecia, tipo assim, bem grande. Não assim também, né? Não exagera. Não, acho que aí não tem nada. Desceu, não desceu. Todo mundo vai descer, não? Não, descer não tem jeito. Descer na frente. Eu? Eu acho que o barulho tá vindo de baixo. Olha o barulho. Espera, calma, gente. Gente, calma. Olha, vamos ouvir. Vamos ouvir primeiro. Para, vamos ouvir. Não, gente, espera. Olha, vamos ficar em silêncio pra gente ouvir de onde que tá vindo barulho. Calma. Não, deixa o barulho aí primeiro, Manu. Achou alguma coisa? Só a Margot escondida debaixo do sofá. Margot, vem cá, Margot. Margot, vem cá. Por que que a Margot tá escondida aí debaixo do sofá, gente? Não sei, Margot. Vem cá. Vou botar com ela no colo. Melhor que nada. Coitada. Como é que ela tá no colo? E agora? Nossa, ela também é muito. Nossa. Eu vi lá embaixo, não tinha nada. Vamos lá no quarto ver, vamos. Ai, meu Deus. Vem no banheiro, Manu. Não tem nada. Não tem nada. Acho que não, não. Ai, amor. Ai, a chuva desceu. Ai, amor. Ai, gente, será que não foi impressão nossa, não? Às vezes não tem bicho nenhum aqui. Não tem nada. Se ele tá fechado, deixa que não entrou, né? É, né? Não. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que é embaixo? De bastante, gente. Só isso, né? Não é impressão nossa, não. Mas e esses barulhos, hein? Parou de fazer o barulho. Não tá com barulho mais. Mas ia ser um rato. Se for rápido... Ai, meu Deus. Ai, não. Sério. Ai, meu Deus. Ai, não, gente. Eu tô com medo. Vamos ficar aqui em cima do sofá. Tô com medo. Olha o barulho. Pai, vai lá, pai. Mô, vai procurar o bicho. Procura lá. Vai lá, pai. Vai lá. Vou lá pra cima. Vai logo. O bicho não vai fazer barulho. Vai logo. Não tá nem mais fazendo barulho. Tenho certeza. Eu vou te deixar aqui. Tchau. Ai, Mii. Isso não foi nada. Eu tenho certeza que não é nada, Mii. Entrado, sai. Entrado e depois vinha saído de novo. Ai, meu Deus. Você me deu um susto, velho. Ai, meu Deus. Ai, esses bichos costumam ficar no meio de planta assim, viu? Pai, calma aí. Bicho. Achou? Não. Então o quê? Por que você gritou, então? Porque ela não está na planta. Ela não está aqui em cima. Que bicho você acha que é? Eu? Não sei. E você? Eu acho que é um rato. Ai, eu espero que é. É verdade, um rato. Eu estou falando barato, né? Como será que o rato entrou aqui em casa? Será que alguém deixou a porta aberta? Por algum cano? Pode ser por algum cano? E se for um morcego? Não, não. Ai, pode ser. Um morcego pode ser? Verdade. Pode ser morcego? Eu vou falar um rato, mas um rato não teria. Acho que é mais provável ser morcego do que ser rato, né? Porque nós moramos no décimo andar. Verdade. Ou um morcego a gente vai ter que chamar o quê? Bombeiro, né? Ai, não sei, então. Bombeiro? Bombeiro. Bombeiro veio apagar o fogo, eu acho. Quem que lida com animal assim, bicho? Você vai entrar um morcego na sua casa, você não pode pegar. É, você. É você. Você que é o pai, o homem da casa? Não, não. Não, não. Não, não. Se for uma barata, eu moro. Ah, eu acho que não tem bicho. Até agora não apareceu bicho nenhum. A gente já olhou a casa toda. Não apareceu? E se for? Ah, não, não tem como. Mas eu vi alguma coisa. Eu acho que é a Margote, porque ela deve estar ganhando a cadeira, essas coisas. Mas o que a gente viu passando ali enquanto a gente estava vendo televisão? A Margote, ela passava com a minha. E ela estava com a gente. Se fosse uma largatixa muito grande. Não, não era largatixa, não era, não era. Agora ele toma água, mas não tem como. Um saco. Não, não era saco, não era saco. O que a gente não dava? Não era saco, não era saco. Ele pode ter ido de escada. Ah, eu acho que era tipo uma galinha, alguma coisa assim. Galinha? Galinha? Galinha no galinheiro, galinha não boa. É, não tem como a galinha estar aqui. E eu não ia. A não ser que vocês deixaram a porta aberta e saiu da casa de alguém, né? Pode ter saído de algum apartamento. Pode ser um gato que está ganhando. Pode ser um gato. Ah, eu acho que é gato então. Não, porque a gente tinha um gato que ficava assim, eu miau. Aí eu brigava com ele, eu ia falar miau. Aí ele deixou gostar da gente mesmo em nossa casa. Se for pombo. Ai, nossa, pombo. Nossa, pai. Mas quem é que é um pombo dedicado? Pomo eu não gosto. Pomo dá assim, carrapato. Pomo não voa tão alto, voa. Puga, sei lá. Você não deve se mandar? No pombo. Não, ué, vai que tem voado. É, mas eu acho que se teve um bicho aqui, acho que já foi embora. Porque a gente já procurou a casa inteira e não achou. Então se teve um bicho, já foi embora. Não, calma, calma, calma. Eu ouvi um barulho. É lá embaixo. Vamos lá ver. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. E vai em silêncio, ó. Shhh. Shhh. Galerinha, nós estamos aqui, né? Porque cansamos de procurar. E o nosso pai foi... Olha o barulho. Nosso pai foi procurar, galerinha. A gente não sabe ainda qual bicho. A gente nem sabe se tem bicho, mas... Eu acho que tem por isso. É, a gente começou a achar que tá no telhado, alguma coisa assim. É, porque a gente procurou, procurou e não acha? Porque a gente não tá achando, né? Então, não sei. O que que pode ser? Olha o barulho. Ai. Meu Deus. Não tem, não tem. Não tem nada. Será que não tem? Não, não tem nada. Será que é só o bem? Não. Eu acho que se tiver, tá no telhado. Então, não tá aqui mais. Já foi pro telhado. É. Pode ser um gambá, algum bicho assim que vai pro telhado. Não sei o que que pode ser. Vamos esperar, né? Pra ver. Será que é barulho, né? Meu Deus. Ele tá com barulho, mas fazer o que, né? Fazer o que? Não. Ai, gente, é um pássaro. Calma, nem sei isso. Mô, cadê? Tá aí? Tá, é um pássaro. Ai, gente, eu te assustei demais. É um pássaro. Ai, meu coração. Cadê? Cadê? Não é um pássaro, não. É um passarinho, eu acho. Ah, é um passarinho, gente. É dois ainda. Tá aí, amor? Tá, é dois. Ai, não, tem um no chão. Aonde que ele tá? Cadê? Ai, tem outro. Ai, tem outro. Ai, tem um passarinho lá no chão. Ai, que bonitinho. O outro é bravo. O outro é bravo. O outro é bonitinho, o outro é bravo. Tá, eu vou subir. Cadê, gente? Cadê ele, amor? Ali, passarinho. Os dois estão ali? Não, o outro sumiu. Ai, o outro foi pra lá. Achei que era bom, dois passarinhos pequenos. O outro deve ter escondido de novo. O outro foi pra lá. Ai, onde que esses bichos estão? Cadê? Eu não ouvi. Estão ouvindo? Ai, meu Deus, ele tá no chão. Ele tá dando no chão. Ah, que fofinho. Cadê ele? Será que ele vai na mão? Não sei, não. Tem um aqui, ó. Milena, não confia. Ai, amor, não chega perto, não, amor. Sabe o que é isso? É aquele passarinho de titinho que vai chamar? Qual o nome? Biriquinho? É, acho que é. Cadê o outro? Cadê ele? E que titinho? Ai, amor, o que que vai fazer? Ele tá vindo pra mim. Será que esses passarinhos têm dó? Morrendo de mesa escondido. Olha aqui. Chega pertinho, ó. Ele deixa filmar, deixa fazer tudo. Por que será? Aqui, galerinha. Eu tô comendo ele me picar. Ah, olha que fofinho. Olha. Ai. Ele não foge, menininho. Que fofinho. Bom, eu acho que eles fugiram. Ou são passarinhos que é livre, né? Esses bichos são produtos também, ensinam a natureza. E tem essa marca que eles é de casa. Ele tá vindo pra mim. Ai, e agora? Como que a gente faz? Ai, ainda bem que ele tá bonzinho agora. Por isso que a gente não tava achando. Talvez ele tava ali na janela o tempo inteiro e a gente não viu. Ah, verdade. Ai. Ele tava ali na janela, ele tava ali na cortina. Ai. Porque eu vou de salta a cortina. Ah, eu vou de salta a cortina dele. Cadê? Ah, ele tá ali. Ele tá fugindo. Vem do dedinho. Vem, vem da mãozinha. Parece que é um passarinho pequititinho. Pegou o outro, né? Olha aqui, ele tá aqui no chão. Não, ele tá no chão. Olha, eu já tentei engoçar, não vem. Ele tá com medo dele. Ele tá com medo dele. Ele ficou, olha aqui. Ai. Mô, socorro, mô. Ai, mô, socorro. Socorro, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo, mô. Ele vai voar aqui em mim. Como que eu fui? Mô, me salva. Vai ser mais fácil que a agulha. Mô, me salva, Milena. Por favor. Ah, mô, ele aqui é quietinho. Eu quero passar pra lá. Vamos tirar uma fotinha? E não encosta, você não vai sair voando, por favor, mê. Por favor, não encosta. Ai, ele bateu lá, coitado. É, por isso que eles não estão voando muito, entendeu? Gente, vamos deixar ele embora? Pessoal, as meninas estão chorando. Porque elas estão querendo agora ficar com os passarinhos. Eu quero ficar com eles. Eu tô muito lindo. Elas não querem deixar ele embora. Mas olha só, eles precisam voar pra casa deles. Mas será que eles conseguem ir embora à noite? Não fica ruim pra eles voar à noite? Será que... Como que é isso? Pesquisa aí na internet se pássaro voa à noite. Ah, o outro. Como que o outro tá ali, galerinha? Ali na porta querendo ir embora. Olha, olha que coitadinho dele. Não, mamãe. Eu não quero, tá bom? Ele não quer, mamãe. Ele quer ficar aqui, deixa. Ai, tia. Oh, meu Deus do céu. Oh, mamãe. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos fazer o seguinte, tá? A gente deixa eles ficarem essa noite. E amanhã cedo a gente abre a janela. Aí, se eles quiserem ir embora, eles vão. Se eles quiserem ficar, eles ficam. Eles vão escolher, pode ser? Uhum. Então, vamos dar tchau pra galerinha? Então, foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Tem que ficar bem pequenininho, tem que esfarelar. Põe ele na mesa pro outro ver. Esfarela?